Olá pessoal, meu nome é Donizete França, trabalho dentro da área de marketing digital voltado para a cutelaria. É isso mesmo que você ouviu. Você, meu amigo cuteleiro, não precisa mais ficar quebrando a cabeça como que você divulga o seu produto nas redes sociais. Quando eu falo publicar, não é simplesmente você colocar uma foto no Facebook, colocar um vídeo no YouTube, colocar um vídeo no Instagram, não. Colocar ali no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo ali, falando dos seus produtos. Existe muita técnica por detrás do marketing digital. Aí eu estou falando algo profissional. Assim como você, cuteleiro, precisa de conhecer todas as técnicas e processos para fazer uma boa peça, uma faca bonita, seja um aço mais simples, seja um aço damasco, assim também, para divulgar nas redes sociais, não é simplesmente postar foto, é sim conhecer as técnicas que levam ao sucesso. Por que eu estou falando isso? Hoje eu tenho aí dois grupos muito interessantes. O primeiro grupo é o leilão e vendas, onde as pessoas entram ali, veem o produto e, posteriormente, acabam adquirindo esse produto através das informações que colocam. Mas essa página vai para muitos lugares, até fora do Brasil. Temos também o grupo O Mundo do Churrasqueiro, onde também as pessoas que são churrasqueiros, colecionadores, pessoas que têm interesse de comprar algum produto voltado na área de cutelaria, eles entram no grupo e informam outros colegas e é assim que você sabe. O WhatsApp também. Nós temos dois grupos, que é o Leilão e Vendas e também o nosso grupo O Mundo Churrasqueiro, onde ali ocorrem as vendas diretas. Ali as pessoas colocam a descrição do seu produto, vídeo ou foto, e colocam interessados em entrar em contato comigo no PV. E aí as pessoas acabam fechando o negócio. Mas isso tudo tem algo muito interessante por detrás disso. A comprovação do sucesso é que hoje muitos cutelheiros que trabalham comigo hoje vêm de faca para os Estados Unidos, Jordânia, Suíça, Londres, Inglaterra, como você queira, e também Portugal. Sim, já rompemos as barreiras do Brasil. Já estamos trabalhando na América do Sul e também América do Norte e também Europa. E até lugares bem distantes como a Jordânia. Então, esse é o grande objetivo nosso. É mostrar para você que existem, sim, técnicas que podem ajudar você na área de cutelaria. Estou fazendo esse vídeo aqui bem explicativo para que você possa entender. Então, você que é cutelheiro, você que participa de um grupo de cutelaria, você tem o produto, mas não sabe como oferecer esse produto, às vezes é falta o quê? De conhecimento técnico dentro da área do marketing digital. Claro que cada um dentro do seu quadrado, né? Essa é a grande verdade. Então, você que está assistindo esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Cuteleiro, associação de cutelheiros, né? Você que quer conhecer o nosso trabalho, né? Quem são os nossos clientes? Quem são, hoje, as pessoas que acreditam no nosso trabalho? Não estou falando que você goste deles. Entenda bem. Estou falando as pessoas que já trabalham. Para que você perceba que não é algo que está começando agora, que você vai entrar como pioneiro nisso. Não, hoje nós temos a De Avila, Tchê Relíquias, Facas Arte Chapecó, temos Velho Costa, temos também o meu amigo Monte Rei, Eduardo, temos muitos cutelheiros, Bruce, Serra Emanuela, Gavião, fornecedor de madeiras para cabos de faca. Então, hoje, na realidade, nós temos sim já clientes conosco, fornecedores satisfeitos que trabalham conosco. E, além disso, a participação de feiras. Feiras é algo muito significativo para eu ter visibilidade dentro das redes sociais. Ali a gente faz vídeos, ali a gente mostra os campeões que estão ali ganhando as suas premiações. Mostramos todo o movimento da feira, o que está acontecendo. Só para que vocês tenham ideia, né? Participei da última feira em Goiânia, ali no Passeio das Águas, a primeira feira de cutelaria, dia 24 de maio. Estou fazendo aqui a feira também em Brasília, né? E dia 11 e 12 estou lá em BH fazendo a primeira feira de cutelaria. Então, na realidade, é algo muito além somente das redes sociais. A gente também vai ao campo, ali mostrando os melhores cutelheiros. E, claro, quero você junto comigo nessa parceria para que eu possa divulgar o seu produto, né, com eficaz, com profissionalismo. E eu vou te falar o seguinte, comigo não tem gato no saco, né? Dona Izete, qual é o valor desse trabalho, dessa publicidade? Eu não vou ficar fazendo segredinho, não. Eu não gosto de segredinho, meu negócio é papuf. 50 reais por mês você tem essa publicidade. Dona Izete, e se eu não alcançar os resultados esperados? Assim como você, meu amigo cutelheiro, se a faca que você manda ou a peça que você manda, ela der algum defeito, você manda outra peça ou envia o dinheiro de volta, eu também dou garantia no que eu faço. Sim, claro, eu dou garantia. Caso você não esteja satisfeito com o nosso trabalho, depois de 30 dias, eu devolvo o dinheiro para você. Essa é a minha garantia, que realmente você, hoje, tem um marketing digital voltado para a cutelaria. Se não tinha, agora tem. Dona Izete França, um abraço. E espero você entrar em contato comigo. Vou deixar aí na descrição, tá bom? O número do telefone aqui do canal no YouTube. Aqui em cima eu vou deixar no Facebook ou no Instagram para que você possa entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Mas tem que ser agora, eu tenho poucas vagas, tá? Não é para todo mundo não, porque você sabe, não dá para atender todos os cutelheiros do Brasil. Então, você é escolhido, porque você está assistindo esse vídeo. E eu tenho certeza, você quer alcançar outros níveis de cliente. E o marketing digital, através das redes sociais, você consegue. Abraço, tchau, meu amigo.